Olá, este vídeo é sobre como estudo em casa seguro, com informações da SeguraNet. Respeita os outros. Por não concordares com as mesmas ideias, isso não significa que precisas ser rude. Não respondas a comentários agressivos e ser bem educado. Protejas as tuas palavras-chave. Estas são dados pessoais que não devem ser partilhadas com ninguém, nem mesmo com os melhores amigos. Mantém as tuas informações pessoais seguras. Não partilhes online as tuas informações pessoais, morada, contacto telefónico, a escola que frequentas, fotos tuas ou tudo o que seja do teu foro privado. Analise a veracidade da informação. Verifica sempre se a informação é credível, comparando-a com outras fontes de informação. Não partilhes boatos ou notícias falsas. Atenção à tua pegada digital. Lembre-te que tudo o que publicares será visto por muitos utilizadores e fará parte da tua pegada digital. O teu perfil deve refletir a tua personalidade de forma responsável. Pensa antes de partilhar. Pensa com cuidado antes de partilhares fotos ou vídeos teus. Preserva a tua intimidade e a intimidade da tua família e amigos. Respeita os direitos de autor. E consulta diversas fontes de informação sempre que tiveres de fazer trabalhos de pesquisa. Cuidado com o que instalas. Deves instalar apenas programas de origem fidedigna nos teus dispositivos. Não te esqueças de atualizar o sistema operativo e o antivírus. Contacte a linha internet segura. Avise aos teus pais, professores ou contacte a linha internet segura pelo 821 9090 sempre que te deparares com algo que te deixe desconfortável, inseguro ou preocupado. Inscreva-se no canal.